É isso, jamais lançaria. Luísa me ligou. Amiga, é o seguinte, vou estar gravando o meu primeiro clipe. Aí eu, caramba, vou com você. Ela vai ser em Noronha. Não, sabe o que é melhor? Eu acho que foi uma parada que eu ganhei essa viagem. Só que você lembra que eu não tinha música ainda, né? Não tinha. Só que eu pensei assim, vou aproveitar e fazer uma cena que vai ser o meu primeiro clipe. Aí tá eu lá passando de balanço, correndo Noronha inteiro. Porque não tinha roteiro, não tinha música. Aí eu falei, tá amiga. E eu sempre querendo saber, entender tudo. Eu falei, tá, mas como vai ser o clipe? Ela, ai, vai ser em Noronha. Chegamos lá em Noronha. Desde sempre dirigindo os clipes. Algumas, ai, me babei toda. Meu deus. Bem, tipo, era cinco da manhã, nós acordamos que tinha que pegar um horário específico pra começar o som. Por causa do coisa. Aí a Luísa falou assim, amiga, você acha que eu faço uma make meio de sereia? Ai. Aí eu falei assim, ai, mana. Não, né, mana? Melhor, não. Aí ela entrou pro quarto assim, aí ela saiu com uns lençol branco, que eram uns vestidos assim, ó, esvoaçante. Aí fomos lá de área. Tadinha. Aí o cara só falava assim pra Luísa, corre. A Luísa corria. Aí a gente, parte dois do clipe, corre. Em outro final. Amiga, a Luísa, acho que aquele dia ela correu mais de 16 quilômetros. E eu corria de pé descalto. Aí, às vezes, cortava o pé, eu corria de chinelo. Aí tinha que cortar a câmera pra não aparecer o chinelo. Ai, ai, ai. Eu amo esse clipe. Ai, eu amo os bastidores, os melhores. Aí depois a gente meteu a música em cima. Ai. Não, ficou tudo. É bonitinho, porque era a começo, era as primeiras... É, primeira música, né? Primeiro clipe. Primeira, primeira. Primeiro clipe. Primeiro clipe, tudo. Qual foi o clipe que eu fui atrás da menina pra conseguir óculos? Rebolar. Não foi rebolar. 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 Precisa apagar o clipe. Ou a Luísa queria fazer um clipe e tava sem grana pra fazer o clipe. Falei, amiga, eu tenho um contato. Eu tenho um contato que vai pagar esse clipe. E eu aqui, a Tlei, cuoclão. A menina, a Tonsão, a boca... Meu Deus. E a... Não. A boca brilhante pra combinar com o óculos pra fazer a publi. Ai, menina, não. Tudo bem. Porque daí elas iam pagar o coiso. Lembra eu pegando as roupas de casa? As minhas roupas? Sim. Pra botar no clipe. Não, e você tava super feliz, porque eu acho que era... Quem que é? Não. Era uma equipe de dança que ia. Fit dance. E você ficou muito... Nossa, eu fiquei nervosa. E eu aqui, ó. Rebolar, 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 rebolar. Pra quem não... Acho que muita gente deve saber, mas eu acho que não todas. A Luísa não sabia dançar. Não. A Luísa não sabia dançar. Eu lembro. Quando a gente dançava na casa dela, ela ainda dançava meio assim. Ela dançava meio assim ainda. Ai, eu peguei pra fazer aula durante um ano todos os dias da minha vida. Mas eu gosto disso de você, que você é esforçada. Eu sempre tenho essas piras. Mas ai, eu fiquei um ano fazendo todos os dias. Foi a Marcela, inclusive, que dança comigo até hoje. Eu amo. Que ia lá em casa. E era na parceria, que a grana era mais baixa na época. Não tinha muita condia. Aí eu falei, não, pô. Pra coisa que eu quero, eu preciso saber dançar, pô. Era a sua vida, né? E aí eu falei, não. Eu quero ir pro pop e vou ter que aprender essa porra. E aí, amor. Até se vocês repararem em rebolar hoje, corta pra rebolar virar uma trend, né? Não, mas você sabia que você virou uma trend? Na época que era pra virar, não virou? Não virou. Não, mas virou. Virou meme. Virou, mas virou. Entendeu? Gente, e eu era, sabe, tipo, orgulhosa. Eu passava na frente do meu lojo e tava tocando rebolar. Aí o Luísa... É verdade. Aí a gente foi e conseguiu a captação. A menina falou assim, tá, vou apagar um pouco do clipe dela. Mas ela vai ter que usar um óculos que era com brilho, cristal, pluma, paete, tudo, um pouco. E acho que eram vários óculos que tinha que usar, não é? Sim. E ainda depois fazer post. Nossa, gente, eu fiz a captação do clipe. Ela fez. 5GTV, ela teve que fazer. 4 stores. Ô, amiga, tem hoje uma música que você... Hoje, uma música que você não curte muito mais? Sua. Algum trabalho, clipe? Ah, tem várias coisas que... Sei lá, rebolar. Mas só que eu... É que assim, é difícil. Se hoje em dia eu arrancaria metade das coisas. Só que eu entendo que foi um processo. Então, é uma mistura de não faria com... Ai, que orgulho daquela... Não sei como ela chegou aqui, mas ela foi, entendeu? Amor, não sei como, mas ela foi. Não sei como, mas ela foi. Então, é uma mistura de gosto com... Ah, não faria. Hoje em dia, obviamente, não faria, pelo amor de Deus. Mas naquela época, ela tava dando o melhor dela, entendeu? Então, eu fico meio, tipo, de boa. Prefiro... Ainda não fico assistindo. Você tem guilty pleasure? Não sou totalmente... Eu lembro que você não gostar. Você não gosta? Não, ainda não gosto. Tipo, não bota. Não bota perto de mim. Eu vou socar você. Você sabe, né? Que eu soco... Sim, porque a gente fazia... Eu, na casa dela, eu amava essa música rebolar. Eu tinha que ouvir escondido. Ah, verdade. E eu ficava assim, rebolar, rebolar. Nossa, Deus me livre. Hoje eu me segura, hoje eu quero ver. Ah, mas é marido, porque tipo, o Good Vibe, se você não tivesse gravado naquela época, hoje foi por causa dela cinco anos de carreira, né? É, foi por causa... Eu considero, né? Primeira música que eu fiz solo, eu considero cinco anos de carreira. Tchau. Tchau. Tchau.